Oi, Letícia, né? Brincadeira, rapaziada, mais um vídeo aqui de JTRP e o negócio... A gente tem que falar meio baixo porque são 11 e meia da noite. Eu não sei porque que eu tenho uma aspira de que você só queria gravar de madrugada, né? Eu não me entendo, mas enfim... Pra você que não me conhece, prazer, eu sou o Tiff e hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui de JTRP e o negócio... Hoje, esses... Na verdade, esses dias aí eu postei um racha com um amigo meu e não deu muito certo isso, né? Por quê? Porque simplesmente o carro dele era muito mais rápido do que o meu. Só que eu falei que ia tentar mudar o motor ou, sei lá, anjar qualquer outra coisa pra poder ficar mais rápido. Eu fiz isso, só que não ficou ainda rápido. Então, o que que eu fiz? Eu conversei com o prefeito da cidade e o prefeito me indicou um médico, ó... Um mecânico lá, mas pro norte, tá ligado? E eu combinei com ele tudo certinho, marquei o horário e tudo mais com ele pra gente se encontrar... Pra ele ver se ele consegue fazer alguma coisa no meu carro, se ele consegue aumentar mais um pouquinho ou coisa do tipo assim. Pra aí sim, no final, depois, a gente poder fazer um rachinha contra o velho e ver realmente quem que vai ganhar. Mas enfim, antes de começar tudo isso aqui, eu peço pra que você deixe o like aí pra nós, se inscreve aí embaixo. E mano, não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, porque é muito importante. Porque querendo ou não, a Rockstar... Porque querendo ou não, o GTA em si deu uma queda, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Então se tiver como dar aquela força, eu agradeço. Mas enfim, chega de enrolação, bora lá. E hoje eu tô aqui junto com o Taz, e eu vou falar pra ele do meu plano, vamos ver o que ele vai achar. Que que é isso, mano? Pra que é isso? E agora você tá de Porsche, né? Ah, e aí? Tu é? Tô brincando, tô brincando, pegadinha. Pegadinha. O negócio é o seguinte, ô Taz, deixa eu falar um negocinho pra você aqui. Tamo aí, abro os vidros aí, abro os vidros. O negócio é o seguinte, Taz, esses dias eu comprei essa Porsche, como você tá vendo aí. O que você achou dessa Porsche? E é bonito, né homem? Bonita, né? Só que o negócio aqui, eu fui postar um rastro com o véio esses dias, e não pegou. Meu carro não pegou, tipo assim, o carro do véio foi muito mais rápido que o meu. Eu fiquei indignado, indignado, mas com um motivo. O carro dele tava do nada, o meu não. Mas quem que tá? Eu ainda assim acho que meu carro não vai pegar o véio, tá entendendo? Tipo assim, daquele jeito. Então, hoje eu tava falando com o prefeito, e o prefeito me mandou o contato de um mecânico. Aqui, ó. Perfecto. O que você tá fazendo? Aham. O que você tá fazendo? Não, mãe. Não tô tirando o rastro. Não tô. Tá bom, bia, dorme com Deus. Não, ó, minha namorada. Eu escutei você falar mãe. Não, é que eu chamei ela assim. Ah, entendi, entendi. Tem certeza? Aham. Tá bom, às vezes eu falo também que minha namorada é minha prima. Pô, mas que caro que o véio tem. Aquele skyline dele, pô. Que trem rápido, hein. É rápido, aí que tá. A questão é que esse carro aqui, se não me engano, pega 200 só, tá ligado? O dele pega mais. Homem, eu acho que até o meu Supra ganha doce, então. Então, aí que tá injusto, porque é o quê? É uma Porsche, tá entendendo? Então eu vou lá conversar com aquele mecânico, deixa eu até marcar aqui. É legal sim, mítico. É isso aí, irmão. Tá maluco? E eu tô sendo sequestrado. Ó, ó, já desliga o carro, sai muito barulho aqui. E eu tô sendo sequestrado, homem, socorro. Socorro, eu tô sendo sequestrado, eu não queria estar aqui. Quer que liguei uma polícia? Ó lá, tá armado de reforme ali, ó. Na minha região você guarda isso daí, hein. Tá guardado, tá guardado. Tá reforgado ele, né? Dá um murão na orelha dele, vai vir. Então, é... Diga. Ó, então, deixa eu te falar. Oi, espasmo, desculpa. Desculpa, desculpa. Ó, não tenho culpa não, viu? Ele é meu louco, ele é meu louco, ele é meu louco. Relaxa, calma, calma. Negócio é o seguinte. Ó, vou mandar real pra tu aqui. Não sei qual que é teu nome, só sei que o prefeito mandou aí eu vim pra cá. Porque ele falou que você poderia me ajudar com essa belezinha aqui. Ah, o prefeito me falou de você. Isso daqui é... Nova de fábrica, como que é 2020? É, nova. Eu só tava... Eu mudei, eu tentei mudar o motor lá no... No... Na Bênis e tudo mais, só que não encheu coisa nenhuma. O cara me roubou, isso sim. Me roubou. Mudei, tunei e tudo mais. Fiz tudo certinho, ele só... É, mas lá na Bênis não tinha ninguém com revolve na mão aqui, nós chegou e já fomos roubados. Pessoal da Bênis não vale nada, mas pode ter certeza que aqui é 100% seguro, 100% confiável. O cara deu fuzil na mão falando que os outros não valem nada, ó. A gente só não é aprovado pelo governo, entendeu? Mas... Mas tem como dar uma... Aí, no coisa? Cara, posso dar uma olhada. Sei lá, mudar o motor ou sei lá, qualquer coisinha aí pra deixar essa bomba velha aqui mais rápido. Assistência de mecânica que é 20 mil, viu? Olha lá, tá voando, né? Oi? Você tá falando o quê? Não, não. Você tá lindo demais da conta com essa máscara, isso aí depois me passa onde você comprou. Tô apaixonado no C. É o seguinte, eu não gosto de chegar assim com clientes não, entendeu? Mas já aconteceu aí e eu já vou deixar avisado. Se qualquer pessoa ficar sabendo disso daqui por causa de vocês, entendeu? Ou se a polícia aparecer aqui, pode até dar ruim pra mim por um tempo. Mas pode ter certeza que vocês podem se considerar mortos. Mas por quê? Mas por quê? Não fala muito não. Por quê? Mas tem como dar um jeitinho aí? Como que é? Qual é a sua intenção com esse carro aqui? Então, é que tipo assim, tem um amigo meu... Vou dar na água, dê certo. Cala a boca aí, filho. Eu vou passar ele, hein? Não, não, não. Calma, relaxa, relaxa. A intenção é o quê? Tem um amigo meu aí que ele tem um Skyline. Só que essa Porsche aqui não pega o Skyline. Eu quente arranjar algum jeito pra, puta, pegar esse Skyline, tá entendendo? Quero ganhar dele no... E você quer ganhar ele no Rasha, né? Sim, óbvio. Você já foi Rasha com ele alguma vez? Já, já, já fui. Eu perdi. Qual era o carro dele? É um Skyline. Skyline? Yes, sir. Mas tunado, como que é? Tunado, futunado. Meu Deus do céu. Vocês têm um problema, então. Por quê? Meu Deus, vou ter que falar com o Kleber aqui. Quem que é Kleber? Quem que é Kleber? Não quero ver o Kleber, não. Acho que o Kleber é esse cara aqui, ô. É, deve ser mesmo. Ah, se o Kleber foi... Opa, Kleber, tranquilo? Ah, vou, antes eu sei. Se o Kleber foi... Aquela mesma situação que já aconteceu uma vez aqui. Aham, entendi. Querendo tirar a Rasha, entendeu? Contra um Skyline. Ah, e ele fica com o Revolve na mão, mas é chato que é só... É, você acha. E eu vou pegar e demoro, se ele ficar enchendo muito o meu saco. Como que é o seu nome, filho? Calma aí, Kleber, deixa eu... Como que é o seu nome? Como que é o nome do seu amigo aí? Sim, mas eu levo o Arface pra você, pode ficar tranquilo. Como que é o nome do seu amigo aí? É, Robertinho. Robertinho, entendi. Minha mãe aqui, rapaz, vai fazer sua. Não, relaxa. É o seguinte, ô Kleber, passa pra Alta Patente aí depois, sobre um tal de Robertinho, entendeu? Tá usando calça. Tô brincando, eu falei errado, é Jurandir Fagundes. Ah, Jurandir Fagundes, não é o Robertinho, não. Isso daí, pode passar sem dó. E fala que pode vir mais D5 pra cima de mim, que eu sou bom D5. Calma aí, só deixa eu conversar com o cliente aqui. Então, vocês conhecem a Bugatti Chiron? É um dos carros mais rápidos do mundo, né? Você conhece o carro? Ah, é um carro? Ah, tá, 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 tá. Eu pensei que era um carro. Bugatti Chiron, entendeu? Eu pensei que era meu carro. Cara, eu tenho um motor. Acho que o Kleber, ele tem um motor lá da Bugatti Chiron. Dá pra colocar nesse carro aí, entendeu? Junto com umas implementações aí que são ilegais, mas vocês não sabem de nada disso, né? Entendeu? Só que aí, cara, vai ficar 5 milhões. Vamos embora, homem. Nós compra o gasolina de avião por 500 contas, ele tá feliz. Irmão, eu não tenho 5 milhões, não. Não tem que ser lá, tipo... Eu prometo, ó. Tem como só emprestar. Coisinha simples. Eu só quero ganhar dele uma vez no rádio. Emprestar. Mas aí qual é a garantia que eu tenho? Mas já que você não tem 5 milhões, não tem um jeito de resolver. Você tá vendo o meu rosto, você tá vendo o meu carro, você tá vendo o meu amigo. Mas você tem certeza que é 5 milhões? Então vocês querem emprestado por quanto tempo? Sei lá, uns 3 dias. Se não for muito incômodo. 10 dias. Pior que tinha os indianos que estavam querendo, né, Cleber? A indiana não é melhor não. A indiana anda de elefante, né? Vai colocar o motor no elefante, caramba? Aí meio que complica, né? Tem um aqui que tá de roupa branca que ele parece... Assim, ele é um pouco mais legal, né? Mas tem um aqui de vermelho que tá me incomodando. Vou ver se eu empresto aqui pra eles. Não. Ainda bem que eu tô devido. Ah, você deixou o motor aqui? Maravilha, então. Maravilha. Troca o meu. Então, eu vou emprestar pra vocês aí por esses 3 dias. Só que acho que eu não preciso falar mais nada, né? Senão aí vai ter o cara mais rápido, homem. Como que ele vai pegar nós depois? Na hora de dormir, né, o Drod? Desculpa. Filho, isso daí... Desculpa, homem, que eu falo com a minha cabeça. Ô, tem um cara ali de moto ali, ó. Lá do outro lado. Tá vendo lá? Ah, lá, lá, lá. Eu tô... E eu vou me correr, deve ser bandido também. Não, não, não. Vou embora, vou embora. É o pessoal da Honda aí, entendeu? O pessoal tá ficando... Ah, da Honda, lá de moto, lá, moto, carro, aquela empresa de coisa lá. Homem. Tu tá de deboche, irmão? Não, deboche. Acho que não vou mais me prestar, não. Não, deboche, eu tô de bota. Deixa eu te perguntar uma coisa. Era por um acaso, Ironia do Destino, o creminho é careca e usa óculos? Não posso ficar falando disso daí, não. É porque tem um retrato dele ali, ó, na formatura. E tá escrito Klebin ali, não tá? Meu Deus. Eu acho que ele é formatura naquilo lá, não, ô, ô, ô. Eu falei pro Klebin tirar essa foto, cara. Meu Deus do céu, pra que que ele deixa essa foto aqui? Olha, eu acho que aquilo lá não é formatura lá, lá. É formatura sim, daí é formatura. Esquece isso daí. Vou até tirar um aqui também. Guarda aí, aqui é proibido o campo. Cadê, escuro. Tranquilo, então. Eu preciso que vocês fiquem um pouquinho longe pra mim poder estar efetando esse processo. E mais ou menos umas duas horas e meia que vocês podem voltar. Você quer ou não quer ganhar o racha? Opa, quer? Como é que quer? Vou esperar. É, mas ó, véi, tem que tá vivo até lá, né? Entendi. Então, você faz o seguinte. Você fica lá no fundo, lá, ó. Aham. Esperando. E daqui a pouco eu te... Ei. Tá doido, a cabeça? Vem aqui você também. Você tá achando que é só você que é bandido ou mal, é? Agora eu quero ver. Vem cá, Bí. Não vai levar esse motor embora. Calma, calma. Eu preciso falar pro jnaper ele não atirar, senão ele vai acabar atirando, né? Será que você me algemou? Senão ele vai acabar atirando, né? Ele vai acabar me... Me desaljama, senão ele vai acabar atirando. Deusuri, tem até snip no negócio, ó. Você viu? É Call of Duty. Pensei querer. Igual aquele jogo lá, Call of Duty. Tá, então dá uma... Vão lá pro fundo, vão lá pro fundo que eu vou fazer os procedimentos aqui. Tá bom, tá bom. Por que que eu faço um panto aqui? Tá brotando, caralho, do nada. Oxi. Eu, hein? Esse cara é maluco. Caramba, meu carro ficou pronto, vamo ver. Tô lá, serviu. Acabou, tentei. Ô, ele tá indo embora. Ah, não. Ó, só vou checar os últimos detalhes aqui, entendeu? Uhum. Mas pronto. Tá quase... Mas não mudou nada. É, quando ele acelerar, você vai ver, filho. É que ele é meio dislexo de inteligência mesmo. Eu percebi. Jura em dia de bagunha. Ô, Pif, você acha que o mecânico que mexe por cima do capô vai fazer o cara ficar maravilhoso? Aí, eu também... Ele é lince negra? Relax. O X-Men? Não é isso, não é isso. É que tá vendo os óculos aqui que eu uso? Ah. Isso aqui é de mecânico profissional, isso aqui dá pra enxergar entre o capô. Entende? Jé, o óleo. Ó, eu vou te falar uma coisa. Quando eu tava mexendo aí, eu achei uma calcinha por baixo do banco aí. Não acredito, Léo, que você usou meu carro, Léo. E eu não fiz nada, ó. Não acredito. E olha que nem é Natal, ele tá dando prazer. Eu não falo nada. Mas enfim, ô, seu mecânico, eu vou... Pode, já posso sair com o carro e tudo mais? Com certeza. Tá, daqui 3 dias eu volto. Depois você me fala como que foi o resultado. Maravilha. Pode deixar, meu querido. Não esquece, hein. Pode deixar. Não esquece, senão é aquele proced... Ô, Pif, vai simbora que ele não cobrou. Corre. Vamos lá. Pega aqui, acorde. Tá, caramba. Tá rápido mesmo. Vamos ver quanto que tá isso aqui. Eita, caramba. Ô, Piga. Só nessa subidinha aqui já deu 180, fi. A peste, homem. Mano, realmente, ele funciona mesmo esse trem. Ô, Pico, mas sabe que é o maior de tudo, homem? Hã. Que ele não cobrou. Quero ver ele pegar eu aqui agora. E eu só tô com medo do snipe dele aparecer aqui. E ó, pro snipe. Caraca, tá 250, irmão. Tá 250 e eu tô contigo aqui do lado. E olha que tu é meio... Deixa o cidinho, hein. Olha o tamanho da sua cabeça, ó. Olha o tamanho da sua bochecha aí, irmão. Ué, não vale. Ô, Pif, mas agora eu quero ver se perder, pô, velho, ó. Nossa, agora não tem como não, irmão. Agora não tem como não. Você quer que eu desça pra você testar sem eu? Calma aí, eu vou te deixar acendendo na praça lá. Caraca, 260. Ganhou, mano. Quase eu apostar com a chave. Quase pegou um 270, hein. Quase. Até caramba, tem um carro virado aqui. Ó o outro aí, ó. Louco, na cabeça. Mas é burro que é só a peste. Deixa eu ver, deixa eu ver se coisa, se... Ai, carma aí, deixa o povo ver que eu tô descendo a Porsche. Ai, ai. Sorte que não tem mulher, hein. Sorte não, a pena. Vamos ver então, vamos ver então. Mano do céu. Mota a potência total, vai. Não quero nem saber. Só brota. Só vai. Bif, tem uma mulher na praça, bota. Irmão, eu já tô, sabe aonde? Aqui na prisão. Ah, mas não vale. Você voa, quase. Mano, pegou 270 quando você saiu daqui. É realmente, olha lá. Eu acho que se tem motorista, pega 300, né. Temos que fazer, eu acho que é uma academia aí, hein. Direitinha. Um pouco desse chifre seu aí, pra nós fazer beirantes. Não, acho que não. O chifre tá ajudando. Agora. A sua gordurinha aí, localizada, acho que não. Vamos ver então. Agora, tô voltando, hein. Tô voltando. Tô aqui na prisão já. Irmão, eu ia muito rápido isso aqui. Ficou muito rápido. Ô, Bif, vai devagar, mano. Tô voltando, tô voltando. Não, relaxa, tô devagar. 250. Tô voltando, eu tô voltando. É agora. É na decidinha que nós gostamos. É na decidinha que... Nossa senhora. Vem, vai. Mostra seu poder, Porsche. Mostra seu poder. Tá piga. Nossa, eu não vi quanto que deu. Ô, Bif, só uma pergunta. Você já fez testamento, ó? Como assim, testamento? Eu sei agora que esse cara aí que pega quase 300, né. Ah. Faz o testamento e deixa ela pra mim. Qualquer coisa, se der no meio do pão. Opa, pera aí, gente. E aí, gatinha, tá sorteio. Opa. Ô, 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 mulher. Abidinho, deixa eu perguntar um negócio pra você. Diga. Por que tá com... O que é esse problema na sua boca aí? Por que que tá na minha boca? É que tá muito longe da minha. Nossa senhora, ô. O que é que foi isso? Ai, segura. Ô, Bif, mas por que que o cara voltou torto pra esquerda? Ô, pra mim, o bichinho tá parecendo um bumerangue, de tão torto que tá. Não, isso é coisa de sua cabeça. É, né? Ai, ai, Bif. O que? Ai, nada, ô. Nossa, imagina dar fogo com esse carro aqui agora. Ih, entra aí pra dentro aí, que não. Já descou. Ó lá, ó lá, ó lá. P1 aqui, ó. Que que é? É o véio? Que que você quer, ó? É o véio? Eu acho que é o véio, homem. Cora. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Pega, nóis. Pega aqui a cordinha, véio. Omitam. Omitam. Nossa, homem, tá dando caceta na P1. Ih, irmão, esquece. Esquece. Cadê? Tá vendo ele? Tá vendo? Não, mano. Nossa, não tô vendo, não. Ai. Nossa, Bif do céu. Que susto. Tá rolando pra trás, ó. Irmão, tá muito rápido isso aqui. Nossa, agora eu quero ver. Aproveitar que o véio tá na cidade. Já vou até ligar pra ele. Ele tá me ligando. Bom dia. Oi. O que que tu fez que eu tava atrás de ti e tu não tinha conseguido com a minha P1? Como assim? Eu sei, eu tava atrás de ti. Eu queria falar contigo. Ah. Só que eu tô de P1. Tu tá de porra. E eu não... Eu só sei que eu dei um olé no C. A hora que eu dei um olé, eu só dei fuga. Você nem viu onde que eu fui, eu acho. Mas onde que tu tá? Eu tô... No... Aqui. Acabei de atropelar um trouxa aqui. Ah, então tá bom. Onde? Tá, homem. No vermelho. Estacionamento. Vai, tá vindo aqui. O vermelho tá vindo aqui. Qualquer coisa, você não fala nada. Você não fala nada, viu? Vinte mil. Tá. Vinte mil tá. Porque eu vou tá... Ah, é verdade. Esqueci isso aqui. Ai, que de graça. Tá entendendo bom. Opa. Só é servinho. Vita aí, homem. Ou abaixa a janela. Aaaaaaah. Vai, tá meio... Vai, chega. Ah, diga. Ô, tem um... Tem um... Um cara querendo falar contigo, bife. Quer falar o quê? Esse aqui, ó. O quê? Ué? Eu não entendi. Eu não vi, eu não entendi. Eu também não. Aproveitando que ele tá aqui, olha lá. Vai ser agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.